Você Jorou Pra Mim Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz O homem que eu encontrei me fez feliz O homem que eu encontrei me fez feliz E me tirou todas as portas do amor E me tirou todas as prazer do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor É brasileiraкой de quem eu encontrei me fez feliz O homem que eu encontrei me fez feliz E me tirou todas as eldidades e dele DJ Sonaldo O T-Best do Brega Vem me fazer amor Completar os sonhos meus É o que eu preciso pra unir meu corpo e o seu Foi bom que acabou Pois esse homem que eu estava Não me fazia tão feliz como você me faz Vem me fazer amor Completar os sonhos meus É o que eu preciso pra unir meu corpo e o seu Foi bom que acabou Pois esse homem que eu estava Não me fazia tão feliz como você me faz A gente na cama Eu pensava em você Eu fechava meus olhos Eu só via você No final de tudo Eu no escuro Chamava por você A gente na cama Eu pensava em você Eu fechava meus olhos Eu só via você No final de tudo Eu no escuro Eu não escuro Chamava por você DJ Marlon A sensação do momento Loirinha ao vivo Pra você se apaixonar Vem me fazer amor Vem me fazer amor Completar os sonhos meus É o que eu preciso pra unir meu corpo e o seu Foi bom que acabou Foi bom que acabou Pois esse homem que eu estava Não me fazia tão feliz como você me faz A gente na cama Eu pensava em você Eu pensava em você Eu fechava meus olhos Eu só via você No final de tudo Eu no escuro Chamava por você A gente na cama A gente na cama Eu pensava em você Eu pensava em você Fechava meus olhos Eu só via você No final de tudo Eu no escuro Chamava por você Chamava por você O que que eu faço De bruçada na janela Esperando a hora De você chegar Já passei a tarde inteira Escolhendo roubar Pra ficar bonita Só pra te agradar Tudo eu faço Pra chamar sua atenção É de camisola Já fui te esperar Mas você logo Arranja uma confusão Mas que está cansado E dorme no sofá E dorme no sofá Eu não aguento mais E vou embora E vou embora Do coração Eu vou chorando Eu vou chorando Tenho que chorar baixinho Pra você não ouvir Você não me bater E ninguém pode me ver E ninguém pode me livrar E ninguém pode me livrar E eu posso ver Ninguém Ninguém pode me ver Eu não aguento mais Essa situação Não há mais condição Não há mais condição De me calar Fiquei longe de mim Agora eu falo sim E você vai me ouvir Ou vai me matar Onde se escondeu Aquele louco amor Que você me jurou Só pra me enganar Nem tente responder Não quero mais saber Eu odeio você Vou embora Eu não aguento mais Essa situação Não há mais condição De me calar Fiquei longe de mim Agora eu falo sim E você vai me ouvir Ou vai me matar Onde se escondeu Aquele louco amor Que você me jurou Só pra me enganar Nem tente responder Não quero mais saber Eu odeio você Vou embora DJ Somaldo DJ Somaldo O T-Best do Brega Eu sei, é gostoso Quero me entregar Mas se preparando Hoje eu quero te amar Eu sei, é gostoso Quero me entregar Tá se preparando Hoje eu quero te amar Vem Oh, vem Hoje eu quero te amar Vem Oh, vem Você tem algo diferente Que me faz Eu me perder no tempo Agora Seu pronta Quero me entregar Olha O meu amor é quente Carota Faça diferente Essa noite É só pra te amar Agora Agora vamos sair Pra dançar A noite é nossa Vamos brindar O sol Já vai chegar E no meu quarto Quero te amar Me dá Me dá Teu carinho Me faz delirar Seu corpo É só tesão Feito pra amar Me dá Seu carinho Me faz delirar Seu corpo É só tesão Feito pra amar Vem Oh, vem Hoje eu quero te amar Vem No, vem Vem Afrodite DJ Marlon A sensação do momento Você tem algo diferente Que me faz Eu me perder no tempo Agora Estou pronta Quero me entregar Olha O meu amor é quente Carota Faça diferente Essa noite É só pra te amar Agora Vamos sair Pra dançar A noite é nossa Vamos brindar O sol Já vai chegar E no meu quarto Quero te amar Me dá Teu carinho Me faz delirar Seu corpo É só tesão Feito pra amar Me dá Seu carinho Me faz delirar Seu corpo É só tesão Feito pra amar Vem Oh, vem Hoje eu quero te amar Vem 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 Hoje eu quero te amar Vem 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 Hoje eu quero te amar Vem 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 O tempo nunca fez Eu te esquecer Eu te esquecer Não apagar as marcas Desse amor Ainda sinto o sabor No teu beijo Teu nome E eu não quero seguir assim Vem Estando com ela Vem A sensação do momento Eu não quero seguir assim Vem Estando com ela E pensando em ti Que tontos Que tontos Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Que tontos Que loucos Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Se você não me acostum Eu necessito Necessito dos teus lábios Fico a lembrar Teu sorriso lindo E eu Quando sinto Tuas carícias Fecho os olhos E penso em ti Que tontos Que loucos Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Que tontos Que loucos Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Que tontos Que loucos Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Que tontos Que loucos Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Que tontos DJ Somaldo DJ Somaldo DJ Somaldo Te quero Quero mais uma vez Sentir tuas mãos Deslizar no meu corpo Com paixão Como eu te amo Você tem de mim O que bem quer Pra sempre vou te amar E sempre serei tua mulher Nunca vão lhe deixar Me queira para sempre Em sua vida Não vai se arrepender Prometo lhe dar muito carinho Te dá muito prazer Me leva pra cama E diz quem me ama Você é meu vício Tudo que eu preciso Me joga na cama Falar que me ama Não dá pra viver Viver sem você O ver doce de amor DJ Marlon A sensação do momento Você tem de mim O que bem quer Pra sempre vou te amar E sempre serei tua mulher Nunca vão lhe deixar Me queira para sempre Em sua vida Não vai se arrepender Prometo lhe dar muito carinho Me dá muito prazer Me leva pra cama Me leva pra cama Diz quem me ama Diz quem me ama Você é meu vício Tudo que eu preciso Me joga na cama Me joga na cama Fala que me ama Não dá pra viver Viver sem você Que ingrata solidão Porque Me faz lembrar de você O meu peito Arte de paixão Quero esquecer Momentos que passei junto a ti É difícil pra mim O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Sei que tudo não é Como a gente quer Mas estou falando de amor Dá uma chance para mim Tirar do peito a dor tão ruim Minha amor Mas você não viu Que eu chorei demais Quero que pune do meu peito essa dor Só você nem nem tem O que ninguém mais tem É só do meu bem Não 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 DJ Marro A sensação do momento Que ingrata solidão Porque Me faz lembrar de você O meu peito Arte de paixão Quero esquecer Momentos que passei junto a ti É difícil pra mim O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Sei que tudo não é Como a gente quer Mas estou falando de amor Dá uma chance para mim Tirar do peito a dor tão ruim Minha amor DJ Sonaldo DJ Sonaldo O TVS do Bregas Quero que dure do meu peito essa dor Só você nem nem tem O que ninguém mais tem É só do meu bem Não 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 Não, não Fica Não Fui eu, fui eu Quem te magoou Não sei viver Sem o teu amor Eu sabia que você ia se arrepender Dos motivos que você me deu De ter ter ido os meus sentimentos Que ainda me correm por dentro Não dá mais pra aceitar O seu deslize de momento Eu não sei se vou aceitar Suas desculpas Pra me ferir novamente Eu faço o que você quiser Não esqueça que eu sou sua mulher Me dê mais uma chance pra poder explicar Eu imploro pelo teu amor Diz pra mim que tudo não acabou Pelo amor do meu socorro Me entenda Vem me amar Então senta aqui Escuta o que eu vou dizer Só tenho uma condição De resolver essa situação De resolver essa situação Nesse vai e vem Ninguém vai se dar bem E preste bem E preste bem atenção Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Então senta aqui Escuta o que eu vou dizer Escuta o que eu vou dizer Só tenho uma condição De resolver essa situação De resolver essa situação Nesse vai e vem Ninguém vai se dar bem E preste bem E preste bem atenção É a última vez que te dou meu perdão Amor Então senta aqui Escuta o que eu vou dizer Só tenho uma condição De resolver essa situação Nesse vai e vem Ninguém vai se dar bem E preste bem atenção É a última vez que te dou meu perdão É a última vez que te dou meu perdão Agora quando toca em mim Meu corpo fica logo assim Eu fico louca de desejo querendo te amar Acelera o coração Meu corpo cheio de prisão Me abraça e me beija Me abraça e me beija na boca e me faz sonhar Faz amor comigo Me importa de castigo Em teu coração Amor 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 Você é o que eu preciso Você é o meu paraíso Minha paixão Eu te amo Eu te amo E te quero só pra mim Até o fim Até o fim Amor P.J. Marlon A sensação do momento Tente ser os Faz amor comigo Me bota de Me encastigo Em teu coração Amor Você é o que eu preciso Meu céu, meu paraíso Minha paixão Eu te amo E te quero só pra mim Até o fim, até o fim Você é o que eu preciso Até o fim, até o fim Eu te amo Até o fim, até o fim Amor Amor Ah, eu te amo Ah, eu te amo Amor Amor Valeu 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 Eu te amo Eu não sei onde vai parar Eu não sei mais o que fazer Está doendo como ferida Eu não sei como aconteceu Porque você apareceu Porque você apareceu Porque você apareceu Na minha vida Sei que sou muito pequena Para um amor tão grande assim Sei que devo pensar um pouquinho mais em mim Menina, sei que sou Mas sei também Que posso dar amor 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 Menina, sei que sou Mas sei também Que posso dar amor 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 Banda, frutos, amor O fruto mais gostoso do grego DJ Marlon DJ Marlon A sensação do momento Sei que sou muito pequena Para um amor tão grande assim Sei que devo pensar um pouquinho mais em mim Oh, 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 oh 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 Menina, sei que sou Mas sei também Que posso dar amor 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 Menina, sei que sou Mas sei também Que posso dar amor Amor Menina, sei que sou Mas sei também Que posso dar amor Amor Menina, sei que sou Menina, sei que sou Mas sei também Que posso dar amor 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 Visse louco DJ Marlon DJ Marlon A sensação do momento Já são cinco da manhã E não dormi quase nada Só em pensar que tu me disse Que iria se casar Não me faça esse castigo Teu amor será meu lindo Se você casar com ele Eu não me verei em paz Encontrei o teu noivo Ele é muito moço Você vai ter problemas E vai ser tarde demais Ainda por cima não te ama Ele mente e te engana Você vai viver pra sempre Com um homem a te odiar Tenho muita paciência E muita competência Por isso eu me motivo A te esperar Amor Então esse amor E você sente Essa obsessão E uma ilusão Do teu pensamento Você me diz coisas Pra conquistar meu coração Viajando em pensamento Passei pro teu colégio Me informaram que te viram Com um noivo pra casar Mas eu não te encontrava Isso me preocupava Para acabar minha ancha Eu vou ter que te ligar Liguei pra vários números Sua família não me informou E eu sofrendo sem amor Eu só tenho uma solução Eu sei que ele gostava Mas sou eu que te amo Ô padre, parabéns Seu barulho é do melhor Mas ele não te amava E você não contestava Mesmo assim Vou pra igreja Para se casar Minha única esperança Está nas minhas palavras Não quero, tenho noivo Me diz coisas Por favor DJ Solaldo DJ Solaldo O T-Best do Brega O que você sente Essa obsessão Uma ilusão Do teu pensamento Você me diz coisas Você me diz coisas Pra conquistar meu coração Nosso amor Nosso amor Não me despreze Essa é uma obsessão Não aguei meu coração Nosso amor Nosso amor Não me verei sem você Essa é uma obsessão Nosso amor E esse é o sucesso Onde tudo começou Romeu E Julieta DJ Solaldo DJ Solaldo O T-Best do Brega É grande meu amor Mas volta por favor Eu te quero a cada instante Eu quero que você Queira compreender Que tu és Minha querida Vamos dançar E se apaixonar No baixo Pérego de baixo Queira é fumaça No teclado Explica-me por que razão Você só quer acabar Será que não quer Esta noite Ser a minha namorada O tempo já está passando Fico desesperado Por isso não me deixe só Não quero este sofrimento Só você não vê que Minha vida Não está do teu lado Agora me diz Que tem outro Homem Que quer ser teu namorado Mas antes de você Me amar Ele já estava Me amando O nosso amor É como o Romeo Julieta Não pode ser tão grande Por isso eu quero Que você saia Da minha vida Só em pensar Que vou ficar Sozinho Ele pra sempre Em teu braço É grande meu amor Mas volta por favor Eu te quero a cada instante Eu quero que você Queira compreender Que tu és minha querida Será que ele te dá Amor mais do que eu Isso não é possível Ele não quer te amar Ele só quer te enganar Volta calma minha alma Não me importa Quanto tempo passe Será sempre minha amada Suing Do amor DJ Marro DJ Marro A sensação do momento Me sabe mais ouvir O passo em que eu não vou assim Vem juntinho Explica-me por que razão Tempo já está passando Fico desesperado Só você não vê que minha vida Não é estar do teu lado Agora me diz que tem outro homem Que quer ser teu namorado Mas antes de você me amar Ele já estava me amando O nosso amor É como o Romer Julieta Não pode ser tão grande Por isso eu quero que você Saia da minha vida Só em pensar que vou ficar sozinho Ele pra sempre Em teus braços É grande meu amor Mas volta por favor Eu te quero a cada instante Eu quero que você Queira compreender Que tu és minha querida Será que ele te dá Amor mais do que eu Isso não é possível Ele não quer te amar Ele só quer te enganar Volta calma minha alma Não importa quanto tempo passe Sincera é sempre Minha amada Minha amada DJ Sonaldo DJ Sonaldo O T-Best do Brega Amo você Não está tudo errado Estou preocupada Com o meu coração E que a solidão Achuta e agita Também excita Quando olhas alguém Você pediu pra eu ficar E eu fiquei E essa atração Durou pra mais de mês Mas veja só Preciso parar com isso Seu pra quebra garoto Sua vida Pra mim existe só uma saída Vou pegar O bico da sua vida Seu pra quebra garoto Na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou me mandar Salto fora Banda no ar DJ Barro A sensação do momento Amo você Mas está tudo errado Estou preocupada Com o meu coração É que a solidão Machuca e agita Também excita Quando olhas alguém Você pediu pra eu ficar E eu fiquei E essa atração Durou pra mais de mês Mas veja só Preciso parar com isso Seu pra quebra garoto Na sua vida Pra mim existe só uma saída Eu vou pegar O bico da sua vida Ah, 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 ah Seu pra quebra garoto Na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou me mandar Tchau Tô fora Seu pra quebra garoto Seu pra quebra garoto Seu pra quebra garoto Na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou me mandar Salto fora DJ Solaldo DJ Solaldo Minha timidez não deixa eu te dizer Também você não vê E o meu olhar te como assim Você nem olha pra mim Nem olha pra mim Às vezes nem eu mesma Consigo me entender Amo em segredo E como é que você vai saber Às vezes nem eu mesma Consigo me entender Amo em segredo Como é que você vai saber Meu amor Timidez Precisa me ajudar Porque senão pode aparecer Outra pessoa em meu lugar Toda vez Quando eu te vejo passar Meus olhos brilham de amor Por você Mas falta coragem Pra falar Banda Banda Cariça DJ Marlon A sensação do momento Amo em segredo Às vezes nem eu mesma Consigo me entender Amo em segredo E como é que você vai saber Às vezes nem eu mesma Consigo me entender Amo em segredo E como é que você vai saber Meu amor Timidez Precisa me ajudar Porque senão pode aparecer Outra pessoa em meu lugar Toda vez Quando eu te vejo passar Meus olhos brilham De amor Por você Mas falta coragem Pra falar Timidez Precisa me ajudar Porque senão pode aparecer Outra pessoa em meu lugar Toda vez Quando eu te vejo passar Meus olhos brilham De amor Por você Mas falta coragem Pra falar DJ Sonaldo DJ Sonaldo O T-Best do Vrega Ele não vai me levar na conversa Homem não vale nada Sou real Ontem você Chegou com cheiro diferente De perto de mim Querendo que eu achasse bom E não sentisse sem mim Não sei como você Consegue se divertir Sem me levar Se pra mim nada tem graça Sem você Sem mim que graça você pode achar A esse amor Me deixou na mão Mulher tem que se dar valor Homem é um real A esse amor Me deixou na mão Mulher tem que se dar valor Homem é um real BJ Marlon A sensação do momento Banda Black Esculpa, vizinho Estava procurando perfume pra você Mas é que a vendedora deu amor Da minha roupa sem querer O que você quer É me levar de novo na conversa Eu juro que é verdade Sai pra lá, vai Não me esqueça A esse amor Me deixou na mão Mulher tem que se dar valor Homem é um real A esse amor Me deixou na mão Mulher tem que se dar valor Estou apaixonado por você Meu maior desejo é de querer Canta Você invadiu Com a força de Vem pra mim Vem se eu enlouqueça DJ Sonaldo DJ Sonaldo O T-Best do Vega É com você Mais alto Sou louco É com você Canta, recife pra mim que eu quero vir Você virou Você invadiu meu coração Toma força de um furacão Vem pra mim É se eu enlouqueça É se eu enlouqueça Estou apaixonado por você Meu maior desejo é de querer Canta Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim É se eu enlouqueça Levanta os braços e bate Na bola da mão Vai De baunalho, Pernambuco Pra todo o Brasil dançar DJ Marron DJ Marron A sensação do momento Canta pra mim que eu quero vir Vai Por você Mais alto Vou dançar Sou louco É com você Sonhar Quero provar do teu beijo Sempre que eu te vejo Sabem se chamar Se amar, cantar, recife e diz Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim É se eu enlouqueça Estou apaixonado por você Meu maior desejo é de querer Você virou minha cabeça Você bateu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Vem É se eu enlouqueça O som do momento DJ Sonaldo DJ Sonaldo The Best do Vega DJ Marron A sensação do momento Com você é bom demais Fazer amor Com você é bom demais Sentir prazer Gosto quando você toca o meu corpo Gosto quando você toca o meu corpo Ai eu fico louca Ai eu fico louca Luta por você Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Tire a minha roupa Vem me enlouquecer Faz amor comigo Quero estar contigo Nesse amor bem vindo Entre eu e você Vem me vencer Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Vem me enlouquecer Vem me enlouquecer Vem me enlouquecer Faz amor comigo Quero estar contigo Em este amor bendito Entre eu e você Vem me enlouquecer Banda, arquivo de amor, trocando seu coração Com você vou demais, fazer amor Com você vou demais, sem te trazer Gosto quando você toca o meu corpo Ai, eu fico louca, louca por você Quem deixa minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me louca, sei Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor bandido, entre eu e você Vem beijar minha boca Eu fico Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor bandido, entre eu e você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me louca Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor bandido, entre eu e você Quando você chegou pra mim Dizendo que ia ser o meu amor Com suas palavras bonitas, você me encantou Fui envolvida em seus beijos, seus abraços Mas você me enganou Quando você chegou pra mim Dizendo que ia ser o meu amor Com suas palavras bonitas, você me encantou Fui envolvida em seus beijos, seus abraços Mas você me enganou Eu já estava apaixonada Não tinha como voltar atrás Eu preciso agora É te esquecer E tentar não sofrer mais Eu não quero conversa Eu não quero conversa Acreditei nas tuas promessas E acabei E terminei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha Ficando sozinha E acabei É te esquecer e tentar não sofrer mais. Eu não quero conversa, acreditei nas tuas promessas e terminei ficando sozinha. Eu não quero conversa, acreditei nas tuas promessas e acabei ficando sozinha. E terminei ficando sozinha. E terminei ficando sozinha. E terminei ficando sozinha. E acabei ficando sozinha. DJ Sonaldo O T-Best do Brega Meu primeiro namorado foi você Sete dias depois já me fez mulher Em seguida disse que não me queria Fiquei menina e também mulher Fiquei sozinha guardando os meus segredos Se meu pai descobri, sei lá no fim Minha vida já não é como era antes Meu corpo começa a se transformar E agora, e agora O que é que eu vou fazer sem teu amor? E agora, e agora O que é que eu vou fazer sem teu amor? Arrumei uma viagem pra fugir Papinha, mas já começou a desconfiar Do meu jeito, do meu modo de vestir Tem hora que não dá mais pra segurar Se tiver me escutando, por favor Arrume um jeitinho e vem me ver Porque eu estou desesperada Não sei o que fazer sem teu amor, e agora E agora, e agora O que é que eu vou fazer sem teu amor? E agora, e agora O que é que eu vou fazer sem teu amor? Vamos dar metade ao vivo O que é que eu vou fazer sem teu amor? O que é que eu vou fazer sem teu amor? O que é que eu vou fazer sem teu amor? E agora, e agora O que é que eu vou fazer sem teu amor? O que é que eu vou fazer sem teu amor? Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você, aqui perto de mim Tenha dó, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz, como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você como sonha acordado Tudo vê E não vê Um dia se passa, mas apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você como sonha acordado O fim E não vê O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volto em seguida ao céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o meu amor Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o mel Eu me deixei assim Eu me deixei assim Preciso de você aqui perto de mim Venha droga Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e beijar Me fazer feliz Me fazer feliz como eu sempre fiz Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você como sonha acordado Põe na minha boca o meu amor E não vê O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volto em seguida ao céu Depois vendi o meu amor Depois vendi mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volto em seguida ao céu Depois vendi mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar DJ Somaldo DJ Somaldo DJ Somaldo O T-Best do Brega Porque me deixou Me abandonou Você me danou Não queria nada comigo Porque me deixou Me abandonou Você me danou Não queria nada comigo Você me usou E agora quer voltar Mas eu não quero Eu não quero mais te amar Você me usou Você me usou Machucou um coração Que não merecia Acabar Acabar na solidão Agora chore por mim Sofra por mim Morra por mim Não preciso mais de você E aí Agora chore por mim Chore por mim Sopra por mim Sopra por mim Sopra por mim Sopra por mim Voa por mim Não preciso mais de você Não preciso mais de você Voltar Mas eu não quero Eu não quero mais te amar Você me usou Você me usou Você me usou Você me usou Não preciso mais de você Agora chore por mim Chore por mim Sopra por mim Sopra por mim Morra por mim Não preciso mais de você Agora chore por mim Sopra por mim Morra por mim Não preciso mais de você Agora chore por mim Chore por mim Sopra por mim Sopra por mim Sopra por mim Morra por mim Eu fico louca Quando você recorre E de repente Já estou na sua cor Vai começar Vai esquentar Hoje eu quero ir mais Com certeza Minha tenda Não precisa mais Não precisa mais Para o... Esse é o novo técnico Esse é o novo técnico E de repente O bicho que pega pegou Vem alcançar É pensar o calor Vem revolando Hoje eu te grito Me balança Vem sacudir Vem a mexer assim A oitava maravilha Feita para mim Eu fico louca Quando você recorre E de repente Já estou na sua cor Já começava a escutar Hoje eu quero ir mais Com certeza Com certeza Minha tenda Não marcha mais Já tu vem pra mim Atenta e vamos fazer amor Eu serei sua rainha E você o meu senhor Já tu vem pra mim Atenta e vamos fazer amor E de repente E de repente O bicho que pega pegou Vem alcançar É pensar o calor Vem revolando Hoje eu te grito Me balança Vem sacudir Vem a mexer assim A oitava maravilha Feita para mim Eu fico louca Quando você recorre E de repente Já estou na sua cor Até começar Vai escutar Hoje eu quero ir mais Com certeza Minha tenda Não marcha mais Já tu vem pra mim Atenta e vamos fazer amor Eu serei sua rainha E você o meu senhor Já tu vem pra mim Atenta e vamos fazer amor E de baixo Pra coberta O bicho que pega pegou Uma luz Eu tava Pra coberta Eu só estou em догيل marcal Vamos fazer amor E de perto É uma conexão De minha Но eu não Para mim Eu fico Outra Quando você se for e me defendi, eu sou a sua cor É como essa vez que tá hoje, eu quero mais Com certeza minha tenda não avança mais Já tu vem pra mim, atenta aí, vamos fazer amor Eu serei sua rainha e você o meu senhor Já tu vem pra mim, atenta aí, vamos fazer amor E de baixo tá coberto, isso que pega, pegou Para Oh, 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 oh Mas vinha pra ficar, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá Já chorou o meu coração, não adianta implorar não Você também vai chorar, vai chorar, vai chorar sem perdão Juro falou de coração, não Juro falou de coração, não Mas vê se compreende, eu nunca estava ausente Foi o dia a dia que me fez assim Mas vê se compreende, eu nunca estava ausente Foi o dia a dia que me fez assim Mas vê se compreende, eu nunca estava ausente Foi o dia a dia que me fez assim DJ Jesus, a sensação de areia Foi sincero meu amor, você sabia também Mas tanto que fizeste, o meu coração chorou Já passou meu amor, vem que chove também Mas vinha pra ficar, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá Já chorou o meu coração, não adianta implorar não Você também vai chorar, vai chorar, vai chorar sem perdão Juro falou de coração, não Juro falou de coração, não Juro falou de coração, não vá, 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 não vá Amor, perdoa o coração que também te ama Me compreende DJ Jesus, a sensação de areias Não sei o que se passa com minha amada Será que ela me quer, se nem quer me olhar Estou sofrendo tão sozinho, sem motivos Se me deixa a esperança, eu não canto a cada dia mais Me mereço tuas carências, minha morena Perdoe o corpo novamente, estou esperando esse lindo amor Como viverei, como viverei Minha querida, não sei onde tu estarás Como viverei, como viverei Minha morena, onde ela andará Por quê? Por quê? Não deixe eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por quê? Por quê? Essa é a frase apaixonada Pediu Jesus, a sensação de areias O meu coração já não aguenta Viver mais sem você Eu te quero, minha morena Eu passo muitas noites a sonhar Sem pensar que estás com outro O vento aumenta cada dia mais Como viverei, como viverei Como viverei, como viverei Oh, minha amada, onde você andará Como viverei, como viverei Minha morena, se há outro em meu lugar Por quê? Por quê? Não deixe eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por quê? Por quê? Não deixe eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por quê? Por quê? Não deixe eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por quê? Por quê? Não deixe eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por quê? Por quê? Não deixe eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por quê? Por quê? Não deixe eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por quê? Por quê? O teu amor invadiu o meu coração Te ensinou Novo de ar Me diz os olhos A sensação de areias Será teu ego Quem te empurrou com outro homem Por dinheiro E sendo assim Eu tratarei de esquecer De por completo A me envolver com tuas palavras de amor A solidão é que me faz Ainda lembrar de ti Chego a pensar Que de manhã Vem ansiosa pra tomar seu café O que te faz Pensar que te troquei Por uma vida de princesa Dinheiro não é tudo Faltou carinho Tu não me desse atenção Eu só não quero amor Que você saia por aí E a falar de mim Não tenho raiva de você Mas por favor Deixe eu viver a minha vida Me deixe em paz Se temor A solidão é que maltrata É minha tortura E só você Tem o remédio Que dará a minha cura Se me ensino Se me ensino a te querer Porque não ensino A eliminar E só eu sinto Porque bendita é mulher Que tanto anda É mulher que ainda quero Se me ensino A te querer Porque não ensino A eliminar Isso que sinto Porque bendita é mulher Que tanto anda É mulher que ainda quero Será teu ego Que te empurrou Um outro homem por dinheiro E sendo assim Eu tratarei de esquecer Tipo completo A me envolver com tuas palavras de amor A solidão é que me faz ainda lembrar de ti Chego a pensar Que de manhã vem ansiosa pra tomar seu café O que te faz pensar que te troquei Por uma vida de princesa Dinheiro não é tudo Faltou carinho, tu não me desse atenção Eu só não quero amor Que você saia por aqui a falar de mim Não tenho raiva de você Mas por favor deixa eu viver a minha vida Me deixe estar Sem temor A solidão é que maltrata e me tortura E só você Porque bendita é a mulher que tanto ama É que ainda quero Se ensino a te querer Porque não ensina Isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama É a mulher que ainda quer Bendita é a mulher que tanto ama Bedim Jesus A sensação de areia Minas vidas para dentro Você não quer mais sair de mim Eu vou fazer o que? Se foi o amor Quem quis assim Oh Olha eu Em novo É você mesmo Meu verdadeiro amor Oh, 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 por uma casa encontrei meu amor Oh, 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 é você mesmo o meu verdadeiro amor Essa sim é... DJs e Jus, a sensação de areias Nossa, bagaração Feitiço, parece que foi feitiço O que me fez, você me ganhou Tentei escapar, mas foi mais forte do que eu Me deu um bar que me ganhou Eu também não queria me apaixonar Mas o corpido me acertou E hoje estou descontrolado E a cada dez palavras que eu falo Hoje são sobre você E você não quer mais sair de mim Eu vou fazer o que se foi o amor Quem quis assim Oh, 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 por um acaso encontrei meu amor Oh, 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 é você mesmo o meu verdadeiro amor Oh, 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 por um acaso encontrei meu amor Oh, 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 é você mesmo o meu verdadeiro amor Oh, 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 por um acaso encontrei meu amor Oh, 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 é você mesmo o meu verdadeiro amor Nossa, badalação DJ Jesus, a sensação de areias Faço dias sonhando, pensando em você, meu amor Eu não quero ficar nessa situação Você sabe que eu te amo e não posso ficar longe de ti, por favor Meus sentimentos estão nessa canção Tu és a mulher da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Não me deixe, por favor, eu te quero aqui Tenha distância pra tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ti, mulher Só me invento amor DJ Jesus, a sensação de areias O importante é que eu nunca deixarei te amar Minha flor Vem pros meus braços que eu te quero, amor Toda noite quero por te abraçar E te tocar e te tocar, te beijar Nossas vidas não podem se separar Tu és a mulher da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Não me deixe, por favor, eu te quero aqui Tenha distância pra tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ti, mulher Amor, eu sei que tu me amas Quero viver com toda a minha vida ao seu lado Posso te assegurar Tu serás a mulher mais feliz do mundo Você é a única pessoa que manda no meu coração E tudo que sinto, te digo nesta canção Uh, meu amor Tu és a mulher da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Não me deixe, por favor, eu te quero aqui Tenha distância pra tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ti, mulher Acabou! DJ Jesus, a sensação de areias Acabou! Ele sempre foi o seu amor Você sabia em mim Usou e depois foi embora Acabou! O ex é o atual Eu sou o ex Não é normal Três corações Ocupam a mesma história Eu tentei Eu tentei Encontrar em seus braços o amor Mas não é fácil Esquecer alguém que tanto amo Se te usei Não foi minha intenção Eu viajei na ilusão Não é assim Mandar num coração E agora como é que vai ficar? Amor, não adianta você chorar Então encontre outra solução Procure alguém que te ame também Amor, tente outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá, não dá Amor, tente outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá, não dá Amor, tente outra vez O dia de Jesus A sensação de areias Acabou! Ele sempre foi o seu amor Você sabe e me usou E depois foi embora Acabou! O ex é o atual Eu sou o ex Não é normal Três corações Ocupam a mesma história Eu tentei Encontrar em seus braços o amor Mas não é fácil Esquecer alguém que tanto amo Se te usei Não foi minha intenção Eu viajei na ilusão Não é assim Mandar um coração E agora como é que vai ficar? Amor, não adianta você chorar Então encontre outra solução Procure alguém que te ame também Amor, tente outra vez Já vou Eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá, não dá Amor, tente outra vez Já vou Eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá Não dá, não dá Amor, tente outra vez Já vou A sensação de areia Manda que dará Pra te parar de paixão Mãe de joelhos Eu te peço não me deixes por favor Porque é teu meu amor Mãe de joelhos Em outros mares outro amor pontua E as vagas no rosto não consigo evitar E uma carta de amor fiz para te dar Desculpe amor que agora vou te aclamar Quero te amar, 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 amar Primeiro eu te digo que é um pecado pensar só em ti Segundo que não é assim não, um erro pra tudo ter um fim Terceiro que eu sempre te amei, que amor que só tem um sente E guardo só o escravo desse amor, que só é teu meu coração Se tu me amas pelo nosso amor, me der carinho E sempre seremos, ó meus dois Meu amor, tuas palavras não me fazem esquecer O que eu sofri, meu amor Eu não desejo pra ninguém essa dor Outra pessoa no seu coração Eu não posso dividir corações Se o orgulho doente é o Senhor Será pra sempre contra o nosso amor A essa noite eu sonhei Com a nossa lua de mel E que eu estava a precisar fazer você mulher E tudo que sempre faz de Marte Ando aqui para, pra te parar de paixão E Jesus, a sensação de areias Primeiro eu te digo que é um pecado pensar só em ti Segundo que não é assim não Um erro pra tudo ter um fim Terceiro que eu sempre te amei, que amor que só tem um sente E quarto sou o escravo desse amor, que só é teu meu coração Se tornamos pelo nosso amor Se tornamos pelo nosso amor, tentaremos E sempre seremos Só nós, só nós dois Meu amor Meu amor Tuas palavras não me fazem esquecer O que eu sofri, meu amor Eu não desejo pra ninguém essa dor Outra pessoa no seu coração Eu não posso dividir corações Seu orgulho doente é o Senhor Será pra sempre contra o nosso amor Será pra sempre contra o nosso amor Meu amor Suas palavras não me fazem esquecer O que eu sofri, meu amor Eu não desejo pra ninguém essa dor Outra pessoa no seu coração Eu não posso dividir corações Seu orgulho doente é o Senhor Será pra sempre contra o nosso amor Essa noite eu sonhei Com a nossa lua de mel E eu estava prestes a fazer você mulher E tudo isso dói demais Seu orgulho doente é o Senhor Volta pra mim DJ Jesus A sensação de areias Amor Senta aqui Eu preciso desabafar Pare de brincar com meus sentimentos Se não quer me diga Meu amor, eu não aguento Sei que você tem outro Enquanto eu tô trabalhando Não sei até quando eu vou ter que suportar Toda essa dor E você não me escuta Só me deixa pra depois Eu dizendo que te amo E que só venci nós dois Você não tem condição De escutar meu coração Te pedindo compaixão E que me ame também É tudo ilusão É tudo ilusão Do seu coração Alucinações Estás vendo coisas É tudo ilusão No seu coração Alucinações Estás vendo coisas O dia em Jesus A sensação de areias Pare de brincar com meus sentimentos Se não quer me diga, meu amor, eu não aguento Sei que você tem outro enquanto eu tô trabalhando Não sei até quando eu vou ter que suportar Toda essa dor e você não me escuta Só me deixa pra depois Eu dizendo que te amo e que só pense nós dois Você não tem condição de escutar meu coração Te pedindo compaixão e que me ame também Ah, é tudo ilusão Seu coração Alucinações Estás vendo coisas Ah, é tudo ilusão Seu coração Alucinações Estás vendo coisas Ah, é tudo ilusão No seu coração Alucinações Estás vendo coisas Ah, é tudo ilusão Ah, é tudo ilusão Seu coração Alucinações Ah, é tudo ilusão Jesus A sensação É tudo ilusão Alucinações 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 Que amor me disse não é verdade Que sentisse saudade Do meu amor, do meu calor Me responda se acabou Eu sei, não dá pra mentir eu pensei Bastante em ti, mas falei Como se diz o ditado Melhor sozinho do que mal acompanhado Eu sei, não dá pra mentir eu pensei Bastante em ti, mas falei Como se diz o ditado Melhor sozinho do que mal acompanhado B.J. Jesus A sensação de areias Adeus Vou embora e nunca mais eu vou voltar Não adianta você que me procura O nosso lance acabou de terminar A melodia fica triste sem você Será que é tarde para você perceber Que eu te amo e essa situação Vai me matar A essas juras de amor Tanto amor Que tanto me machucou E já não dá pra tentar Meu amor Que começar Não Se machucou agora pra quebrar perdão Você virou e acertou bem no meu coração E agora quer voltar Pelo seu erro agora vou ter que pagar Estou ferido Vou curar meu coração Vou procurar um outro alguém pra tomar seu lugar E nunca mais vou te amar Nunca mais Te soma Uma luz De amor B.J. Jesus A sensação de areias A essas juras de amor Que tanto me machucou Que tanto me machucou E já não dá pra tentar Meu amor Recomeçar Não Se machucou agora pra quebrar perdão Você virou e acertou bem no meu coração E agora quer voltar Pelo seu erro agora vou ter que pagar Estou ferido Vou curar meu coração Vou procurar um outro alguém pra tomar seu lugar E nunca mais E nunca mais vou te amar Nunca mais Se machucou agora pra quebrar perdão Você virou e acertou bem no meu coração Adeus Adeus Não Não vai Despeçou Não Não vai Enganou Agora quero meu amor B.J. Jesus A sensação de areias Confessa-me que estás apaixonada Que tem outro namorado E não quer mais me amar Errei Foi coisa de momento Te pedi pra dar um tempo Mas amor Vamos voltar Amor não sabe o quanto eu te amo Não estava nos meus planos Contigo não vou ficar Não vai ficar porque Ela foi sem querer Você só me usou Eu só quis ter prazer Você também usou Mas você me deixou Desculpa amor não deu Acabou Amor Volta pra mim por favor Esqueça tudo, acabou Não foi tão grave assim Amor foi grave pra mim Nosso amor chegou ao fim Adeus Não 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 vai Me desprezou Não Não vai Me enganou Agora quero meu amor Adeus Não Não vai Me desprezou Não Não vai Me enganou Agora quero meu amor DJ Jesus A sensação de areias Confessa-me que estás apaixonada Que tem outro namorado E não quer mais me amar Errei Foi coisa de momento Te pedi pra dar um tempo Mas amor Vamos voltar Amor Amor não sabe o quanto eu te amo Não estava nos meus planos Contigo não vou ficar Não vai ficar porque Amor foi sem tu Você só me usou Tu só quis ter prazer Você também usou Mas você me deixou Desculpa amor não deu Acabou Amor Volta pra mim por favor Esqueça Esqueça tudo Acabou Não foi tão grave assim Amor foi grave pra mim Nosso amor chegou ao fim Adeus Não Não vai Me desprezou Não Não vai Me enganou Agora quero meu amor Adeus Não 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 vai Me desprezou Não Não vai Me enganou Agora quero meu amor Adeus Não 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 vai Me desprezou Não 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 vai Me enganou Agora quero meu amor Adeus Não 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 vai Me desprezou Não 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 vai Me enganou Agora quero meu amor Jamais 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 How you can Mas é de DJ Jesus A sensação de areia Ei Já te falei Eu já te disse Nunca mais Te perdoar Te aceitar Se essas crises expiraram Nosso amor Vai ser assim Melhor pra mim Vem cá Não faz assim Tô magoado E o coração Está assim Só faz sofrer Estou arrependido Do que eu fiz Te fiz chorar Te fiz sofrer Mas me perdoar Não Pode pra sua ilusão Mas Eu mudei Me condenes E tu nunca errou Eu já me decidi E não me perdoou Cai fora daqui, ensina o nosso amor Eu não volto atrás, eu te quero mais Aqui, pertinho, juntinho a mim Vai ter que ser assim Só me explica amor, se eu não mereço teu amor Pra mim, não seja tão ruim Não tem que ser assim Eu não volto atrás, eu te quero mais Aqui, eu enxergo Bidinho Jesus, a sensação de arendas Não, não, não Volte pra sua ilusão Mas eu mudei Me condene se tu nunca errou Eu já me decidi Não me perdoou Cai fora daqui, ensina o nosso amor Eu não volto atrás, eu te quero mais Aqui, pertinho, juntinho a mim Vai ter que ser assim Só me explica amor, se eu não mereço teu amor Pra mim, não seja tão ruim Não tem que ser assim Não tem que ser assim Eu não volto atrás, eu te quero mais Aqui Só me explica amor, se eu não mereço teu amor É estranho seu comportamento Estranho, é o sentido de me querer É amor É amor, é isso Pedir em Jesus A sensação de arendas É assim que sofre uma mulher Na dor de uma separação Sem explicação Por que partiu assim Sem mais nem menos Sem pensar Deixando tanto frio No nosso ninho, no nosso lar Será que foi tão grave? Eu não mereço a explicação Até chego a pensar Que você não tem coração Quando as vezes é bom pensar Antes de falar Eu tenho um coração Mas vou por outro em seu lugar Com a sua ignorância E o seu modo de agir Quem me magoou e me obrigou Se é assim com você Amor, perdoa Já te falei Não volto atrás Não chance a mim Nunca, jamais E se eu jurar Não venho mais Não é assim Pare um tempo pra pensar Chegue mais perto pra escutar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é de chamar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é de chamar Pode sentir Tua calação E diz Jesus A sensação de areias Como é que você parte Sem nem me dizer porquê? Enlouqueceu? Você não tem coração? Olha o estresse Eu vou me explicar mais Olha as vezes é bom pensar Antes de falar Eu tenho um coração Mas vou por outro em seu lugar Foi essa ignorância E esse modo de agir Quem me magoou E me obrigou Agir assim com você Amor, perdoa Já te falei Não volto atrás Não chance a mim Nunca, jamais E se eu jurar Não venho mais Não é assim Pare um pouco pra pensar Eu cheguei mais perto Pra escutar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é de chamar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é de chamar Não me deixe sofrer Escuta A sensação de areia Ainda me lembro do meu tempo de criança Eu já te amava e pensava em ir embora com você Aí você com atitude de vingança Arrumou um outro cara Se tem nada a ver Eu já não sei o que fazer Você fez a mesma coisa E quem me enrepender Isso não é susto Eu já não aguento mais Entre um homem e uma mulher Os direitos são igual Te peguei com outro moço Porque você me traiu Te peguei com outra moça Você também me traiu Ah, eu vou chorar Toda vez que eu me lembrar Ah, vamos se amar Deixe quem quiser falar Ah, eu vou chorar Toda vez que eu me lembrar Ah, vamos se amar Deixe quem quiser falar Ainda me lembro do meu tempo de criança Eu já te amava e pensava em ir embora com você Ah, e você com atitude de vingança Arrumou um outro cara Se tem nada a ver Deixe o meu amor Eu já não sei o que fazer Você fez a mesma coisa E quem me enrepender Isso não é susto Eu já não aguento mais Entre um homem e uma mulher Os direitos são iguais Te peguei com outro moço Porque você me traiu Te peguei com outra moça Você também me traiu Ah, eu vou chorar Toda vez que eu me lembrar Ah, vamos se amar Deixe quem quiser falar Ah, eu vou chorar Toda vez que eu me lembrar Ah, vamos se amar Deixe quem quiser falar Ah, eu vou chorar Toda vez que eu me lembrar Ah, vamos se amar Deixe quem quiser falar Ah, eu vou chorar Toda vez que eu me lembrar Ah, vamos se amar Deixe quem quiser falar Ah, vamos se amar Mas parte O Diz Jesus A sensação de areias Pensei que fosse fácil Te esquecer Mas minha vida Sem você Não tem sentido Em remar contra a maré Eu sei, mas foi você Quem me deixou E agora finge Que me amou Arrependida e ferida Quer voltar Quem compreende É meu orgulho É meu orgulho As minhas crises O meu ciúme Eu não me julgo Tão inocente Mas tô sozinha Mas tô sozinha Tô tão carente Pela última vez Escute o seu coração Se querendo Se querendo E ainda bate Por nossa paixão Eu não aceito Te perder Você é caminhão sol O que será do amanhecer Eu não aceito Te perder Quando é da cadeira Quando é da cadeira Amor É impossível Esquecer Eu não aceito Te perder Você é caminhão sol O que será do amanhecer Sem você Pensei que fosse fácil Te esquecer Mas minha vida Sem você Não tem sentido É remar contra a maré Eu sei Mas foi você Quem me deixou E agora finge Que me amou Arrependida E ferida Quer voltar Quem compreendeu O meu orgulho As minhas crises O meu ciúme Eu não me julgo Tão inocente Mas tô sozinha Tô tão carente Pela última vez Escute o seu coração Se querendo Você bate Por nossa paixão Eu não aceito Te perder Quando é da cadeira Amor É impossível Esquecer Eu não aceito Te perder Você é pra mim O sol O que será do amanhecer Eu não aceito Te perder Quando é da cadeira Amor É impossível Esquecer Eu não aceito Te perder Você é pra mim O sol O que será do amanhecer Eu não aceito Te perder Quando é da cadeira Amor É impossível Esquecer Eu não aceito Te perder Você é pra mim O sol E o que será do meu amanhecer Sem você Poder O sol Valda É tsunami Peter Jesus A sensação De areias Te vi e publicaram lá na praça Que você estava chorando, estava arrependido Me digava pelos cantos sem amor E eu aqui sofrendo a mesma dor Às vezes eu me sinto tão sozinho Mesmo estando com alguém Eu só penso em você Me torno a sofrer sem ter um amor E eu aqui sofrendo a mesma dor A gente sempre acaba E logo penso em voltar Nosso amor É uma novela, é uma novela Nosso amor, é uma novela Não, não somos Romeu nem Cinderela Mas nosso amor é uma novela É uma novela, é uma novela Nosso amor é uma novela Não, não somos Romeu nem Cinderela Mas nosso amor é uma novela Pedindo Jesus, a sensação de areias Te vi e publicaram lá na praça Que você estava chorando, estava arrependido Me digava pelos cantos sem amor E eu aqui sofrendo a mesma dor As vezes eu me sinto tão sozinho Mesmo estando com alguém Eu só penso em você E torno a sofrer sem ter um amor E eu aqui sofrendo a mesma dor A gente sempre acaba E logo penso em voltar Nosso amor É uma novela, é uma novela Nosso amor, é uma novela Não, não somos Romeu nem Cinderela Mas nosso amor é uma novela É uma novela, é uma novela Nosso amor, é uma novela Não, não somos Romeu nem Cinderela Mas nosso amor, é uma novela É uma novela, é uma novela Nosso amor, é uma novela Não, não somos Romeu nem Cinderela Mas nosso amor, é uma novela É uma novela, é uma novela Nosso amor, é uma novela Não, não somos Romeu nem Cinderela Mas nosso amor, é uma novela É uma novela B.J. Jesus, a sensação de areias Nos conhecemos, nos beijamos, nos amamos E o que era aventura Vai dar amor, vai dar amor Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor B.J. Jesus, a sensação de areias Nosso amor, é uma novela Nos conhecemos, nos beijamos, nos amamos E o que era aventura invadia o meu coração E eu que estava distraído o meu coração E o que era aventura invadindo Acelerou quando eu peguei na sua mão Sei se a primeira vez eu senti amor Mas estou apaixonada e logo vou te amar É só me lembrar do teu beijo e do teu calor Eu fico toda arrepiada e quero te beijar Ah, vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai O que somos a paz, o frio, a lua e o mar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Porque somos a taça e o vinho, a lua e o mar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Porque somos a taça e o vinho, a lua e o mar Espartilho O dia em Jesus A sensação de areias Olha que situação se envolveu meu coração Totalmente apaixonada Mas não tive a intenção Brincou comigo Brincou comigo Ei, damnor não sai, damnor não sai Amor bandido É proibido Ei, damnor que não sai, damnor não sai Ó meu confido Brincou comigo Ei, damnor não sai, damnor não sai Amor bandido É proibido Vem, faz partilho Me diz Jesus, a sensação de areias Olha que situação se envolveu meu coração Com a mente apaixonada, mas não tive a intenção Sei que ele é seu namorado, mas me diz o que fazer Toda vez que te vejo com ele dá vontade de morrer Não, não faz sentido Não ficar toda noite chorando acolhido Sei, não é permitido Meus amigas não levam você Que me faz te querer sofrer E que dói, 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 dói Eita, amor, que não sai, eita, amor, que não sai Oh, meu culpito, brincou comigo Ei, dá, amor, que não sai, dá, amor, que não sai Amor bandido, é proibido Ei, dá, amor que não sai, eita, amor, que não sai Oh, meu culpito, brincou comigo Ei, dá, amor, que não sai, dá, amor, que não sai Amor bandido, é proibido Eita amor que não sai, eita amor que não sai Oh meu culpito, brincou comigo Eita amor que não sai, eita amor que não sai Amor bandido, é proibido Eita amor que não sai, eita amor que não sai Oh meu culpito, brincou comigo Eita amor que não sai, eita amor que não sai Amor bandido, é proibido DJ Jesus, a sensação de areias Então não deixe amor, e te deixe escapar Me deu seu coração, e eu não soube amar Vou ter tudo a perder Sem ti não sei o que fazer E te dei o melhor, sem pena e sem maldade E se aproveita assim, pra minha ingenuidade E hoje eu pago aqui, nesta solidão Que me destrói lentamente, eu não consigo evitar Não adianta mais chorar, e se arrepender do que passou E cometei me deixar, me trocou por outro amor E estou sofrendo amor Você feriu o meu coração Eu não poderei recuperar, o que deixe escapar Para ter de perdão, é muito tarde já Não estou com nada Estou perdendo a razão Valdeci Moreno DJ Jesus, a sensação de areias Eu te dei o melhor, sem pena e sem maldade E se aproveita assim, da minha ingenuidade E hoje eu pago aqui, nesta solidão Que me destrói lentamente, eu não consigo evitar Não adianta mais chorar, e se arrepender do que passou E cometei me deixar, me trocou por outro amor E estou sofrendo amor Você feriu o meu coração Eu não poderei recuperar, o que deixe escapar Para ter de perdão, é muito tarde já Não estou com nada Estou perdendo a razão Não estou com nada Não estou com nada Não estou com nada Essa com certeza você vai chorar E vai tentar juntinho o parque de banquete Que seja a última noite do seu primeiro DJ Jesus, a sensação de areias Quero terminar Com todo o carinho que te dou E vou arrancar o que há guardado em meu coração Vou te contemplar a última olhada que darei E jogarei fim a última lembrança do teu rosto Estou sofrendo tanto, tanto, tanto E já sinto E a lágrima rolando e queimando em meu rosto Eu quero ver se a lágrima cura Toda dor que eu sinto Por esse amor Eu vou sofrer A última noite E amanhecer Em essa dor Quero acordar Olhando as estrelas Outra vez Voltar a brilhar O céu que me viu padecer Eu tenho que buscar A grande força No interior Quando ele alcançar Para curar meu pobre coração Vou caminhar sozinho Passo a passo Por ele ver Deixando que se perca o teu rosto O teu sorriso Quero ver Quero ver Se a lágrima cura Toda dor que eu sinto Por esse amor Eu vou sofrer A última noite E amanhecer Vem essa dor DJ Jesus A sensação de areias Vou caminhar sozinho Passo a passo Vou me livre Deixando que se perca o teu rosto Vem se teu sorriso Amor Para esquecer O teu calor Você nunca me amou Por caminhar Sem essa dor Sem essa dor Eu vou viver Eu quero ver Se a lágrima cura Toda dor que eu sinto Por esse amor Eu vou sofrer A última noite E amanhecer Sem essa dor Ó Vem se teu sorriso Vem se teu sorriso Vem se teu sorriso Sem essa dor Vem se teu sorriso Eu vou sofrer E amanhecer Melemente Prefiro estar só DJ Jesus, a sensação de areias Quando eu queria te amar você me disse não Mas agora arrependida que é meu coração Como posso me entregar a quem tanto negou A minha fiel palavra juré de amor Por ti, se ontem eu chorei Sei que hoje eu não choro mais Você só assomou de mim O amor vem chegar ao fim Prefiro estar só Do que te dar o meu nome que chama de amor Você foi apenas como lenda que passou Deixando o afogado em mais de solidão Prefiro estar só Do que te dar o meu nome que chama de amor Você foi apenas como lenda que passou Deixando o afogado em mais de solidão Carlinho só Pra se apaixonar DJ Jesus, a sensação de areias Quando eu queria te amar você me disse não Mas agora arrependida que é meu coração Como posso me entregar a quem tanto negou A minha fiel palavra juré de amor Por ti, se ontem eu chorei Sei que hoje eu não choro mais Você só assomou de mim O amor vem chegar ao fim Prefiro estar só Do que te dar o meu nome que chama de amor Você foi apenas como lenda que passou Deixando o afogado em mais de solidão Prefiro estar só Do que te dar o meu nome que chama de amor Você foi apenas como lenda que passou Deixando o afogado em mais de solidão Prefiro estar só Do que te dar o meu nome que chama de amor Você foi apenas como lenda que passou Deixando o afogado em mais de solidão Prefiro estar só Eu me lembro da história da vida que a gente passou Amigo, não tenho palavras pra me expressar Eu não vejo a hora da gente se reencontrar Talvez encontre a oportunidade E quando encontrá-la a gente vai se amar Nossa felicidade vai se eternizar Porque a quero bem perto de mim Porque a amo Hoje em dia em dia está tão triste assim Que não és feliz sem sua mulher História da vida o amor é assim Te compreendo Mas eu a amo Como eu a amo Te quero tê-la em meus braços Relaxa a vista distanciosa Pra te encontrar e te amar A swing do amor DJ Jesus A sensação de areia Eu sinto a falta dos teus abraços Eu quero tê-la aqui do meu lado Porque sem ela eu não sou nada Quero que seja minha eterna amada Eu me lembro da história da vida que a gente passou Amigo, não tenho palavras pra me expressar Eu não vejo a hora da gente se reencontrar Talvez encontre a oportunidade E quando encontrá-la a gente vai se amar Nossa felicidade vai se eternizar Porque a quero bem perto de mim Porque a amo Hoje em dia em dia está tão triste assim Que não és feliz sem sua mulher História da vida o amor é assim Te compreendo Amigo, não fique triste assim Quem sabe um dia a vida traga felicidade pra vocês dois E que vocês possam reconstruir novamente este grande amor Oh, oh 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 Mas eu a amo Como eu a amo Te quero tê-la em meus braços Relaxa no instante Está ansiosa Pra te encontrar e te amar Mas eu a amo, como eu a amo, porque quero ter em meus braços Renata distante, está ansiosa, pra te encontrar e te amar